Pois eu vou lá E também já falou pro menino e tudo Ou nada Eu tô bem, eu vou só jogar pra dar a sala mesmo Eu tô nem aí Morre, morre, morre Cês dá muita atenção os outros Pega o tamanho do sul Mano, toma no caneco e pronto Não, tem que ir lá comprar Eu não consegui ir lá comprar, hein? Eu mordi lá na sala Tô copiando, meu Deus Pô velho, que a cabeça muito, que eu não morreu pra me tirar essa cabeça? Eu tô todo com a minha mão na cabeça Eu tô matando Meu Deus Você me mandou a fata Você me mandou a fata First Flood Arrançado Mais Tem um costo, tem um costo, galera Votê, votê Finalize o campeão, não fica pra simpar Não quer não, vó. Não quer não. Caiu, caiu. Porra, não acredito. O único que mata, o único que dá no contorno. Tá mexendo no rojo de novo, velho. De novo? Mexendo na porra do rojo de novo. Mano, tá mexendo só um botãozinho, velho. Que interessante, velho. Tá logo. Eu to puxando, eu mexi um pouquinho. Não sei se foi provável. É, nunca tive essa informação. Tem um Frankenstein. A gente tá fazendo lives. Ah, mano. Eu vi 30 tiros com essa águia no acertinho. Um só, agora. Não vai, deixa no like, que vem no canal. Que eu vou dar o meu voto pra mim. Não dá nada não. Não dá nada não. Bem, não, não. Acho que ar, não. Que cofinho. Meu capo. E aí E aí E aí E aí Na tua frente aí, eu tinha Na, nesse equipinho da frente Vida coragem Vida coragem Meu Deus do céu Tem um menino na boca aí Tem uns pontos aqui E aí Só vim aqui First blood O outro jogado É, aliás, sai de jeito Porra, velho E aí E aí E aí Mas ele vai jogar pelo esquadra H4 Tem arma de rush Não sou na madeira Porque eu tô cagando Tô cagando Tô cagando Tá cagando de novo Não, não Todos dias eu cago, né? Nossa, mano Travou, travou Ó, mano Jogo travado, adiado Tá jogando, cagando de novo Aí é foda Tô aqui travado ainda Vai tomar no cu, mano Rapaz, cara Não dá desculpa Todo mundo jogou que tu não travou ali Não, cara Fica na parada O cara ficou parado Eu vi que eu tinha morrido Mas o bicho ficou travado Não, eu vi que bugou pra caralho aí Saiu... Saiu deslizando pro lado Viu? Não viu o novo hacker? Cente Suspe Ah, pô Os três caras tá mandando tudo junto, né? Agora aí Tô aqui na frente Não Ah, não Mas o cara só acha eu Atrás da cola do problema Pô First blood Pô, esse cara é muito cagado De... de... de deserto que é Saiu deslizando Saiu deslizando Saiu deslizando Saiu deslizando Saiu deslizando Ah, não, sai fora Ah, mano Tá passando a cabeça Tiva-se eu Tiva-se eu ... Ih, ganhamos oi o lg tá de você só vai apertar nas coisas que ela é só um é o lg tá de um o lg tá com os dedos congelados tá frio pra cacete aqui oi uma li a agar oi 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 a Ah tá pra ele, tá por aqui, tô na frente A mulherzinha Tá com a Tenorzinha! Meu deus Porra Tenorz, eu falei que tava chegando, mano Porra, deixa pra parir Desculpa de te salvar Claro, Tenorzinha Tá onde a Tenorzinha, deixa eu pegar as dessas. Com elezinho Pô legal, tô tentando aprender a jogar de sks agora Essa área é boa, né? e aí e aí o que que eu fui jogar com nós e matei nos matei eu novo foi hoje ele pegou uma dábola na partida passada o cara que eu vi ele está com 150 de vidas eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui para tirar ninguém eu estou aqui eu estou aqui sounded9 não estou aqui eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui E aí 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 É Pra você comprar as coisas na seleção que eu disse, você só foi apertar em cima? Não Não É que eu botei o botão Pra botar lá no control Na compra Aí eu boto o botão E só posso apertar o que eu quero e aperto o enter Que é o enter aqui É mais rápido de comprar É verdade Qual o mundo do meu esquadro, hein? Que número? Já fez a sala errada? Tchau Tá Vou chamar vocês Tão criando Tão criando Tão criando Acho que é o 2 Ou é? Olha o que que eu acho Eu não sei se sei não que eu é 7 O povo trata, mano O povo trata, mano O nome da Lai É Giense Eu encontrei ela no Tinder É Gauzel 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 Minhas mãos estão suando O celular tá quente Eu perdendo o fogo, minha Vai, não vai Vai, não vai Ana? Cachorro! Pô, é porque vocês não estão no doido. Quem, eu? Não, as meninas. Quem é caixinha, hein? Acho que é o... que eu já consigo. Então, vou lá pra minha... É quem tá aí? Não sei, acho que tá. Tô sim. O Giraia pediu pra mover todo mundo pro geral. Eita, ó, parece. Quem? O Giraia me mova aí pra qualquer carro que eu vou... Ei, ei, ei. O Giraia... O Giraia... O Giraia... O Giraia e os nevas estão pedindo pra ir lá pro geral. Não, eu vou fazer isso aí, então. Viu? Que? O Giraia... O Giraia e os nevas estão pedindo pra ir lá pro geral. Sei lá. Não, eu não entendo. Não entendo. Não entendo. Eu tô com um... Eu tô com um... Eu tô com um... Eu tô com um... Ué, Docinho vai jogar sozinho, não te tira o nome dele da lista? Tirou, mas ele botou meu nome em secundário Ele botou um... um encantal de Kakashi 360 Da guilda de Tiago, que era o nome dele Não, Fernanda Tem um... um, dois, dois Um, dois, três Três caras solo, mano Os caras ao invés de se juntar Por quê? Homem É, eu tinha um pitão e estão ali chamando lá no grupo, não sei se você viu Que é Meu Deus Molho de mulher É porra de criança, mano Esse cara joga x-treme toda semana e fica com moída ainda Que é, que é, que é Cadê, Cadê Lá vai tomando, você tá de brincadeira agora De brincadeira, fiado Como que o celular Descarrega por 40% Ah, mano, pra deixar o cara louco, um cara desse, mano, deixa aí o cara ficar louco, doido da cabeça. Não tomar no cú também, não respondo nenhum, o povo parece que é idiota. E a Aninha, vamos mandar a Aninha começar de trinta e cinco. Baby An... Aninha. Diga. Começa de sete e trinta e cinco. Ops. Tá bom? Sei. Tá. Já é de trinta e cinco, começa. Diga. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tava no discórdia não Não, as outras eu tava só achando as famas Dizem, esse é um país que se intrigou Aí ficou calado Que tá rindo aí, aí se intrigou com ele A Mirella também não apareceu aqui Ela veio aí quando tava só eu e Gabriel aí, né? Tá jogando aí, então joga Um negócio de vai ter x-treme Vou entrar no celular hoje, não é A raiva esse povo Vou começar a deixar Esse povo de lado e tudinho Só quem tá ligando que eu tô rindo É você, é Ana É o Eliezinho, o Jiraya A Isa que quer jogar pra caralho No campeonato Eu vou jogar Pera aí, diz a Ana aí só pra esperar um pouco Tá faltando só no escode Sim Caralho, aí começa a dizer que ela é doido É, do dia que ela é doido Pô, caralho, só vai jogar tudo e a vitória Então Entrou no... Entrou no conta É o... e começou É um bom mensagem de girai, vem agora A primeira pessoa está toda nova, com a pendidora Vamos ao invés de três vai ser duas, não, ao invés de três partidos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Está muito bom Vamos lá 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 Tô Vamos lá E eu vou ficar em bullseye pelo puxadão, cara Porque o loot não é bom, se tu parar pra ver E olha, abre uma optente É, ship ainda toma só de bullseye, quem vem de bullseye A gente tem um jogador de um de lado, viu Que é? Ah, não perguntei se tu é de Falcão, cara Tudei achando que está de Falcão Não tem alguém de Falcão? E eu tô de falcão Você vai parar aqui e parece uma espada E ela Tinha 11 no avião Alguém deve ter vindo junto Agora não Não tem ninguém Eu tô de falcão Mas é que quando tu pula Parece que é só quando o cara pula Que faz diferença Tem um cara lá na frente E criou Se alguém pegar a arma Dá pra matar Um cara quieto Um cara quieto Matei um Mentira Quem era? Era os guris da gilda né Meu acho que ele vai matar Meu filho não exulta Mano foi lá no cara da fila Qualquer cor Ah era a raiz Eu tive passado 100 anos pra cair Quem era? Atenas Nevasca Não sei se é verdade Não dá a mão assim Nós vinhamos pra cair Que quem passa a caldura vendeu? Porra tomou um capô de 380 É? Eu tomo a W Tem a gorda Ou a mulher Ou a mulher Ou a mulher Vi a W ainda Porra que sorte Eu nunca caí em viagem de mapa Eu sempre falo Você topou uma W? Você topou uma E? Eu tô com risca Toma a cara dentro da garagem Nas costas aqui tem Nas costas aqui tem Debeu? Você tá debilhando a cadeira Debeu? Você tá debilhando a cadeira Vinalizou? Mas eu só fiz aí Não não quase Mano Tá marcado Vai levantar ainda Não Mano Para de travar Viagem Para de travar Para de travar Desvoubei Pô mano Tadinho Caralho 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 Só faço raiva Com essa merda Desse computador Dá ele pra mim? Vai vir um melhor No aqui Oi 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 Quando eu vim o melhor Da esse aí pra mim Não sei se esse aqui fosse meu Ah Vou guardar aquela música triste agora Doors Que isso não aconteceu Tururururu Turururu Tururu Turururu É Tô com a sensação O LH Girou um cantor Não Eu sei tê Eu comecei a cantar Sabiado Parece quente Parece que tá no show Dá teu cu Caralho Caralho O cantor quieto Deba ir sair em live Tá tudo gravado tem cara 98 ali, eu to com um aqui tambem ta até afim de jogar com duas vocês tão com semanas que joga a sala e sabem quinho coisa chucou os dedos mais selvados será que o outro vazou doido? será que o outro vazou? o outro acho que vazou é burro não né? aqui é h4 doido para eu redirei aqui um boot quando fosse um cara chegando de chupe preto aqui mas pra esse lado não tem nenhuma chupe preto que pega ai a dona unica que tava ali tava fechada já então ainda tem boot ai ou já em cemitério já alguém ta sem gelo? eu tem aqui eu ativando eu tava morrendo por aqui a doze é frustrante é ta louco eu morri uma vez só na minha vida cara porra e foi assim até hoje na minha cabeça vamos ganhar um mate agora que dá um armadão no coração ninguém é churradinho alguém quer ai? ta doido? bom bagulhinho é a doido não to tigurosa mas os outros delos mano? tem maladeada porra 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 as vozes são muito pali me dá doido não é nada velho é sotaque de boi na nossa e essa ai? sotaque de gaúcha maladeada pô cê vai querer a carmen que cê to de rush em oi? to de P40 nossa tem uma VSS aqui isso é um negocinho mano eu acho que eu vi alguém lá em cima dos 110 é uma penugia voando né ah mas não tem como a gente ver o peixe dos outros? mano mas eu juro que eu vi alguma coisa andando lá mano mano pô mano mas eu juro que eu vi alguma coisa andando lá mano pô mano pô mano pô mano eu vou carregar aquela bala de doido porque se eu encontrar uma doido nova eu vou pegar doido nova silenciado eu nunca encontro bala de silenciado tá rolé a safagem do mapa mano convoi vai vai ver se nós vai trocar o carro aqui caramba 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 Tem cara aí? Ah Tem Tem cara Eu não vi ela Não vi ela não Não vi ela não Dá pra marcar por aí de cima É, marca daqui Aí não aberta Não dá não Tem cara de servo safadão Olha os pechinhos Olha mais atrás Eu não peguei visão ainda Peguei mano, não buguei mirando, acertei alguém Olha lá, atrás da árvore Direção NW Cara, 105 anos se derrubam Quem que era? Quem que era? Quem que era? Era ele? Depois eu vou te puxar dele Quem que era? Vai eles né? Ei Deus, os cara caem Vai desenho de quem pode A minha call é cair em pique Viado os cara ta aqui mano Caíram observatóis, certeza Quem? Ah, o Lzinho Tirar e os outros Acho que o J tá com eles Aquele dia lá já tinha Aquele dia lá já tinha Nunca ouvi Tira essa Eu tinha assim Vou pra ali Aí Lzinho Vamos meter o pé daqui Quando eu vou ter Lzinho Ah, tá bom Tô olhando aqui atrás Tô olhando aqui atrás Tô olhando aqui atrás Tô olhando aqui Mano, eu vou pegar aquele brócolis Bora Vou pegar o meu carro aqui né Passando a varela aí Para 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 Vamos pegar o meu carro O que tem aí? O que tem aí? Que que tem aí? Quero que tem aí Que que tem aí? Quero que tem aí ó lá na frente aqui do lado da ponte na granada na granada do meu lado aqui da ponta do outro lado da ponta não o lado de nada oi toma grasa aqui se alguém quiser é que o cara deitar caiu não sei esse balde caiu no ente e o que derrubou o gel quer morrer cara tem no gel aí na frente tem dois no gel não tá feliz agora eu matei uma granada tem gelo pra caralho, tem 2 gelo aqui, vou deixar aqui só com 4 óbvio que o gás tava longe, mas deixa eu buscar mano, eu tenho 10 gelo, alguém precisa, né? quantos aí já? eu tô com 4, nem sei usar isso mano, se alguém precisar de gelo eu tenho, mano, eu quero eu vou dropar 2 aqui, mano, você pega 2, beleza? eu tô correndo antena ela se matou 3 pegou? peguei eu vou usar tudo isso de gelo, daqui a pouco eu vou com mais ela se matou 3 qual é? quantos de gelo você tem, mano? 3 5 agora eu vou matar essa, pegar o 4 de 5, enquanto eu tiver certo e aí o fichalinho eu tenho aqui beleza eu drope aqui em cima aqui dá pra chamar os e-nos aqui também pegar logo a outra carro, né? 감사합니다 rambão remc eu não tenho no não tenho que意思 você vai aqui é mesmo eu E aí Pode pegar já O caso quebrado Bora pegar a central Cês acha que é bom a vantagem da peça? Mano, cê é Vai esperar meu drop aí A gente segura A gente segura, mano, o cara lá Tô com bala pra rajear a gel Eu tô sem calor Eu tô de boa Olha aqui, silenciador Alguém precisa de quê? Sensibilidade horrível Tô precisando de mim Puxa 10 Nossa, eu falei que tinha lá atrás, num 10 Pô Puxa até ele lá Só nada, buxa até com ele É uma discriminação já Deixa que eu volto lá pegado Não Só vamos recograr e soma aí Dá uma olhada aqui Nessas costas aqui Eu cuido das costas Eu cuido das costas Dois cuida da costa e apenas cuida Pô, eu vou pedir pro alto Tem silenciador Ninguém tem silenciador aqui, velho Eu tenho silenciador Eu tenho silenciador Eu tenho silenciador Eu quero, eu quero Tá aqui pra ele Bora pegar a esquerda, vó Eu vou botar a silenciador Eu vou botar a silenciador na debita Eu vou botar a silenciador na debita Eu vou botar a silenciador na debita Vou esperar vocês Me desculpa Eu tô com pistola de cura Também tô Se eu esqueço de usar, tá bom? Deixa eu lembrar Alguém tá precisando de kit que eu tô com nove Meu deus, então Essa moita aí dá pra tirar também, né, cara? Com essa moita, é. Dá. É só a do Pong, né? Só do Pong, né? Ó, tem cara aqui na frente aqui, ó. Um cento e quatro atrás, na casinha aqui, ó, nos... Nossa porra aqui, né? Já vi, já vi. Já vi a cabecinha, Tiago. Deixa o Atenas atirar. Ele não viu, não. Nossa. Cala. Ai, bugou. A granada é essa? Nossa. Eu não tô com o botão Vitória a tirar. Caso não casarão, hein? Granada. Tem que ir na casa grande. Relaxa. Preciso dar muita cara, não. Deixa eu trocar, deixa eu trocar. Deixa eu trocar. Ah, mano. Tá muito bom. Ah, mano. Tá muito bom. Ah, mano. Tá muito bom. Eu tô com o galo, né? Tem um V1 aí, ó. Ah, fez. Agora a casa quebrada. Nossa. Aonde? Chogou o que se guarda. Tem um V1. Tem um V1. Tem um V1. Tem um V1. Aliás. Saiu um V1. Vai, 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 vai. Onde a gente vai segurar aqui, mano? Tá feito já. Direito da Rafaela, tá nada. Acabou a sebrar de área? 91. É forte. 91. E aí tem um foi? Deixa eu levar. Tem capa. Só matar. Mano, tava finalizando. Vem tudo, criado. Pelo amor de Deus. Vamos ver. A gente mata dois em todos os dois viados. E acho que é bom pra jogar. Não, ainda fez dancinha. É o paraíso apelar, né? Meu Deus tá apelando esse tipo de gente. Os moleques morrem na frente. Daqui eu dado mais dois treinos aí. Calma, não. Vou ter que ir. Nó, Altinho. Satisfação total aí, mano. O que vocês estão fazendo, mano? Caralho, mano. Ó, na moral, mano. Vinte e três pessoas pra pular no avião. Muito canto aberto. Cê pula no final. Porra, nossa calma, velho. Tipe. Não, tô falando. Ah, meu Deus. Vocês pularam muito atrasados daí. Muito atrasados. Não, mano. Pra morrer no paraquera. E vocês seguiram eu? Foi, seu esfogado? Não, mano. Foi. Não. Foi. Tá em live ali. Nós tava dizendo que tava testando o carro. Que chip. Sempre caem por meio do mapa. Vocês. Não adianta vocês caem em final e começo, não. Qual que tal? Acho que foi gente. É. Agora, ó. Tem... Rivileiro. Não foi ninguém. Hangar. Eu vi que não foi ninguém. Aham. Chipiada. Eu não vi. A geleta tá na vida. Quantos minutos já tem aqui? Tá. Deixa eu ver. Cinco minutinhos, ó. É, quando é oito horas aí tá comigo. Desculpa. Não. Moço não ajuda. Música... Como é? A gente tenta travar Oxi, beleza Calma, carai Ué Ó, ó, como você me trata Como você me trata Quer sair da porrada? Eu tava dando capa ali em todo mundo Arrambão Caralho, vocês são muito afobados Não tem o que aconteceu Os caras caem em bosta Calma, vai Obrigado Oxi Não, narra no meu lugar Não cheira linguiça Meta a porrada nele Meta a porrada nele Meta a porrada nele Molequinho Joga bem Não pegou nem na arma, menino Na verdade, não deu pra pegar Morri no paraquedas Eu saí Eu tava assistindo flash Eu saí de assistir flash Pra morrer no paraquedas Por que lá Atena, antena, sei lá como é que é o nome daquele carinha lá Atena Vou ver se eu vou chamar ele pra cair no outro carro O que? 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 Fica ai moleque, pode ficar Eu teria salvado Fica ai moleque, isso é cupidão Caça a gente Tchau Se eu tiver que pegar errado, ele botou a gente Ele teria salvado a gente Ele teria deitado E o outro Foi um viagem 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 No meio dela ou aqui na ponta? Acho que é aqui Essa tirolesa aqui Cai nessa tirolesa e vem aqui Acho que eu tinha algum viagem no vídeo Ou eu tinha Não sei se alguém tinha A sala vem também Acho que a gente não ta Tô tentando Tô tentando Tô tentando Não foi colocado assim Essas carlinhas Eu não confio mais não Melhor cair sem ver Eu caí aqui e eu tenho Mano o problema é que O atento vem em live né? Os caras sabem onde a gente ta Como é que a gente ta Mais um minuto atrás Delei até pra porra Vocês acham Um minuto? Não mas Não é que tipo Os caras veem a gente Um minuto Onde a gente mudou Ele ta ligado pra sair Mas rapaz Vocês querem que a gente possa parar ali? Não Tá bom Tá bom É só a minha paranoia Mas aqui um minuto é bastante Eu acho pelo menos um minuto muito Eu acho também É só minha paranoia mano Como sempre eu e eu Tinha pegando a Coisa Mas pra mim não é 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 Eu to só no peito também Tô usando a lega de boca Aí é um canto que tem muito pra caralho Aí é um canto que tem muito pra caralho Aí é um canto que tem muito pra caralho Aí é um canto que tem muito pra caralho Caralho E o Elton vai me usar de cover aqui Já que eu não morro E a rota do avião agora tu falou Ia dar distância Do um vídeo chegar aqui Mas agora se já tiver a gente É na verdade um minuto a gente estaria pulando avião agora né Hum hum É Tem mais eu acho Ele vem a peixe Tem alguém aqui só se cair só no carro preto e veio Não acho que não E aí eu pudei barra de água só as coisas Ele estaria chegando mais ou menos agora Daí ou aparece um barulho de cara Um cara que Não tem coragem O cara boca aberta tem caras Ficou rindo de água Quando ele é aqui é ali atrás do Queipal Caramba Caramba Ele só cai aqui Ele só cai aqui Quem que gosta de mim castor É eu Você quer? Que buceta viado Pelo amor de Deus Eu quero pegar Eu quero pegar o outro O que é que quer? Tem aqui Ele só pegar lá no pomelo Eu só pegar ela lá no pomeco Eu só pegar ela lá no pomeco Eu tô aqui Tá louco Ele Você já tá A mínima A mínima É Eu vou pegar ela Eu não vou pegar o outro É Ah fui mal É O que é isso que nem era assim? Ah, isso que nem era o que eu queria aqui. Um raizinho. É mais uma sala só. Apesar que você dependia de mim, coloque mais uma luz, né? A gente pode fazer um 4x4 contra o squad que ganhou. Pô, vocês estão me assistindo? Pô, eu ficava dando vontade de jogar, né? Pô, alguém quer uma mira térmica? Eu quero. Quem é esse discord não? Tem moto demorado da porra. Ai, tem arma de plasma. Já fiz uma dancinha aqui já. Alguém tem uma... Alguém tem uma... Pô, mano, já sei que você tá de AK aí, mano. Que é mais difícil, você quer uma... um bipod? Não, não, eu preferi o punhador. Ah, eu não sei o punhador. Cara, comeu. Ah, é alto. Boa. Boa? Não, não. Tá, tá pra baixo aí, Altinho. Tá. Já tá lá no outro país, já. Tem purgatório, já. Segura, segura. Agora a gente voltou. Não, não, não. Consegui desatar. Dei um. Tá vazando, tá vazando, tá vazando. Dei capa. Devo bom, né? Avançando de novo. Dei 99 de capa, né? Avançando de novo. Tenta descer, gelo. Pra dar um reforço lapeltinho lá. E vai aí. Boa, Atenus. Fica aqui com o LH, mano. Que daí fica um imolador e um mobile. Tá bom, pode ficar dois imolador e dois. Fica só o imolador também, então. Pegou, pegou a... Acho que tinha. Tive escutando o passo. Quando eu olhei pro mapa, não tinha ninguém. Esse aqui, do que cê é doido? Eu fiz... Eu dei três, quatro tiros no lanche. Aí já voltei pra trás. Meu squad tá longe, a burra é pôr. Enquanto sou doido. Acho que ele não tirou mesmo. Tem dois, daí veio com o medo maior do mundo. Conheci não a roupa dele, não. Tentei pegar a pão de vento. Tava sozinho, eu acho, tá? Não, tinha gente estirando aqui mais ou menos onde eu tô agora. Vou pegar a coisa lá. Eu tava subindo aqui. Nossa, mano. Se esse guarda aqui de novo, tá? Ih, a Ana morreu. Alguém tem bala de doze? Acho que tem aqui sim. Eu tenho, eu tenho. Vamos lá. Veja, que eu te drope meio doido. Onde você tirou olhou? Não paga há. É que tem que ouvir? Não paga, não é que não tem? É ele, não é que eu tenho. Não, eu tenho. Aqui, ele aqui é ninguém. Ele já nego AC e eu ganhei. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma raiva quando vai tentar dar uma dessas fofas aí, né? É legal que você corre antes de uma casa dos amigos, né? Daí eu não tenho espaço e preciso voltar pra trás. Eu tenho que voltar pra trás. Eu nunca consigo. Tô... 2 e 2. Kit aí, tô sem espaço. Tô com 10 kits, 10, 6 e 5. Tô com 10 kits, 10, 6 e 5. 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 10, 7 e 5. 10, 7 e 6. 10, 7 e 6. Arma, tô de MK-12 Thompson. Tá de 2 e 12 então. 12 Thompson. É, ô, Tim. Oi. Que arma, tá de 2 e 12? MK-12 Thompson. Explos 12, iluminados em Thompson. 12 Thompson, velho. Não dizem lá, eu tô rolando. Eu sou lá pela frente, não sei o danado por isso. Ah, então eu tô quase atrás do amigo aqui. Eu sei que tu gosta. Sou pai pra ti mesmo. Mentira que cê tá com a melhota. Peraí. Peraí. Segura. Ah, eu dropei errado. Você, você, porque dropei errado. Vai no seu tempo aí. Ih, e agora eu vou botar ali pra pegar aquela bala F&D. Eu tenho 30 balas de SMG aqui. 60 aqui. Eu tenho 30 balas de SMG que eu não tô usando porque eu tô de dúvida. Peraí, nem preciso voltar hoje. Mas eu já tava. Que merda, eu tô muito bugado. Pegado o botão. Peraí, não, né? Mano, eu tô com essa HUD. Tipo, todo dia eu mudo. Tipo, nem que seja um pouquinho. Porque eu fico errando ela, tá ligado? Daí tipo, eu tenho que mudar pra onde que eu tô apertando. Daí quando eu mudo pra onde eu tô apertando, aperto na outra HUD de novo. Vamos pegar as baritas lá, viado. Tem que pegar e parar de mexer nessa porra, velho. Eu acabei o câncer. Eu gostava bom, mano. Evita me fatiza isso, Branco. 2x. Velho, eu tenho uma mira até, mano. O que aconteceu? Já ajuda. Achei a bala de SMG. O que aconteceu? A mina aqui pra matar os cara. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tem gel. Tá aqui, mano. Devo tomar umas coisas aqui, ó. Ó, tem raidinha ali. Tipo? Ah, em Cunha Dura 2, umas coisas. Tô carregando aqui. Em Cunha Dura 2, BX. Eu sou o suporte do time, então eu carrego um pouco disso, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Mano, cê tá de B caseira, mano. Que vida, putinha. Sensibilidade bugada. Cunha Dura essa branca? Eu tenho Cunha Dura 2. É, eu tenho Cunha Dura 2. É, eu tenho Cunha Dura 2. Já tá com ele, já. Não precisa voltar não. Tô com 2 Cunha Dura 2. Já roubei já. Se as curadas não pegarem, cê é uma porra dessa guaita, mano. Eu conheço assim, assim, se dá. Ateno? Cê tá precisando de Cunha Dura, mano? Não preciso. Cunha Dura 2. Quero mais uma? Hã? Já é? Sou o suporte do time, tá ligado? Sou o bolsinho. Vê se trago uma da branca pra vocês e... Eu preciso de munição de FMG alto. O cara não botava. Ah, mas só tava um centro. Vem, não. Ah, não. Soltava o tipo aqui. Não. Cadê? Não, peguei as duas pra aí. Só um momento. Ué, pega mais. Draginho, lança. Ele lança? Draginho lança no teu drop. Mara. Eu já ia olhar ali pra morrer. Peguei. Ah. Eu achei que tinha bugado. Eu achei que tinha bugado. O bagulho ficou sem cor nenhum. Pegar. Pegar nem então. Já que o drop é vermelho, mete uma luzzão na vermelha aí. Tem que chamar um tacô do demônio. Mano, eu ia ficar precisando de coronha. Dá pra deixar todo mundo, que eu tenho uma coronha e dois sobrando. Ah, eu tô ligado. Pegar aí, man. Não. Só o colete três, todos colete dois ainda. Todos colete quatro, hein? A gente, todos colete dois, né? Nem lembro como o colete dá. Pô, gato. Bateu aí, usei o radinho na meta do pé já. Olha, ligou a ali também. Vai ser um inferno. Ih, radinho não, ué. Não, eu quero ver quem assiste a live, tá ligado? Quem assiste a live. Vai ver o bolsinho do time. Eu sou a bolsa do time. Olha lá, cara. Esse carrão, ó. Eu vou enxergar tudo pra que eu gosto de reino agora aí. Nossa. Mano, alguém... É, se alguém precisar de queixa, eu tô com doze, mano. Não sei por que eu tô com doze. Ah, é gay pra mim. Tô com oito só. Oito. Nem vi que tava gravando. Eu ali achei que era três. Ô, velho. Tem um carro preto lá do outro lado, tá? Peguei seus vinhos. Nós chegamos lá na copa. Olha o gel aqui, ó. Ô, tô na moral, mano. Ô, Hanson, senhor. Tô pegando o carro aqui. Eu posso estar ficando louco, mas eu acho que eu vi cara aí na esquerda aqui da Factory. Papo reto. Caramba, caramba, caramba. O que é isso? Não, não, não não, não. A numição é mais loucante. Não, 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 não. Mano, isso é bom. Como o Rio está nesse miniature? E aí E aí E aí E aí E aí Tem que entrar aqui O cara aí dentro do esquipinho O cremeinho lá deitou o gerar na granada O gerar foi pra granada O cara vem Dentro do esquipinho aqui tem um Vamos se juntar e colar o dedo Entrei desde na casa Nesse esquipinho aqui Ele é no carro aí Eu pego três Na casa do dedo Granada Tem que entrar em cima Ah, vou subir Vou subir desenho Tu não viu o pedido de cima da casa verde O cara vai indo Não, não, não Marcado lá Estou pegando o menino na esquerda Dizendo Distribui o final, eu te vidro Eu te ligo Acho que vou subir o cara ali Entendi Sobre uns Arenda Dezendo E aí tem um Aqui é o mercado Puta, essa área é tudo, diabo Sai daí, viado Tava matando os caras lá do carrinho, mano Os caras vai... Não vai conseguir vir no fim dele Ou morre pro gás ou morre Por que onde tem gente? Ah, não se engana aqui, já tá escutando Tem, tem Verdade, tem também de forma Tem esse esquadinho do lado aí, Altinho Só pode ser Tem esquadinho na frente Os caras já chegaram na garagem Tem uns caras que chegaram na garagem E pegar os caras Eu vi um lá em baixo Tem o squad do Thiago aqui na esquerda comigo Ah, já vim aqui também Tá perdendo muito dano esses caras, viado Eu vi um Eu vi um Eu vi um Ah, já É o momento de virar em mim, viado O viado, vocês mataram alguém aqui em cima? Não Mortei ninguém Não Tô trocando as relímpagas Tô trocando as relímpagas Tô trocando as relímpagas É Vem daqui Tá Tô Tá Tô Tô Ah Mano Que porra é essa Quebra? É O Elvei uma limidade Mas já sei Aí, aí, ó. Meu Deus, né? Nossa. Não matei ninguém. Nossa, que merda. 120, né? Tô usando embaixo, tá em cima aí. Tem um embaixo. Tem um subindo, tem um subindo, tem um subindo. Cabe? Subiu cada um. Um mil aqui, um aqui. Tem uns marcados ali, ó. Tira, vai. Tira. Ninguém deixa eu mostrar, né? Vai, é. Valeu, parceiro. Dá uma dá. Boa. Vá, não. Vá, não. Tô deitado, cara. Tô deitado. Tô deitado. Tô deitado. Tô deitado. O menino morreu eliminado. Aham. Ai, ai, ai. É, tá dando, gente. Tô deitado. Ai pra quem ta assistindo ai, cê viu ai a rota que eu fiz, é isso ai né, só raizinho Eu vi, só raizinho, raizinho todo canto Chama de novo, chama de novo Tava pra ela no LH Ai, que isso véi, ah não Chama de novo O Gabriel vai jogar? Que Gabriel, o Gabriel nem ta aqui Foi porque a Lizzy que eu to lá na coisa Lá na guilda Ah, ta Não Foi, foi Foi o que? Não, fala com a mãe Mata a mãe Ai meu Deus, começou Vamos montar aquele aqui pra eu falar com vocês Fala com a menina Ou Xande não joga no The Nice Ai que isso ai, 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 que isso ai Que isso ai, que isso ai Que isso ai, que isso ai O que, o que, o que, o que Opa, não foi Desmuta ai, desmuta ai, desmuta ai, desmuta ai Desmuta ai, ai direita Ô direita Direita fica mutado, viado Tu tem como um colega que só mou, véi Quem ta passando aqui ó Não, não, não. Não, não foi eu não passei a calma? Faz uma rotação. Você sabe que o cara tudo a cima para lá e vai sozinho, Blake? O viagem, tem também que aprender com o rap. Rápido, mano, não sei o coelhozinho. O cara fica zoando aí, ó. Não, cara, vocês tem que escuta, escuta. Vocês tem que aprender, fiado. Vocês tem que aprender a ter comunicação. Tem cara lá em tal canto. Dá direção, 300 e tal. É, aí cadê que eles falam quando eu morri? NA, tem cara. Dá direção, ó. Tem cara entre o NA e tal. Eles em dispersão. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir, cara. Passa a cal, ou escuta. O que eu dizer? Não, cara, não tem essa de eu dizer, não, viá. Não tem essa de eu dizer, não. Tem um cara passando a cal, aprenda a ouvir. Tá morrendo aí, viá. Aí, mas não passaram a cal, não. Elisinho, tem cara com o Jirai. Eu nem sabia onde tava Jirai quando tava olhando pro mapa. Jirai, passa a cal aí, você. Me der, me der. Farou. Me der. Meu Deus, não tem que passar as broncas nessa desgraça. Parece que o negócio ainda tá meio adiantado. O Jirai é oito e vinte e três aí pra você, hein? O Jirai é oito e vinte e quatro. O Jirai é oito e vinte e quatro. O Jirai é oito e vinte e quatro. Tereza pra ganhar de boa. Fecha a porta aí, mano. Hã? Entrei na cauda... Entrei na cauda dos moleques, tá pra passar carão. Estarapta esse jeito de olhar. Ah, moleque, tava fora. Morre e não aprenda a ouvir ninguém, mano. Vejo, vem lá! Olha, você tá aqui... Vi em casa, mano. E agora? Que saiba. Agora guarda pra cima. Não, não. Não é uma rua. Ah, mano, é. Caralho. Ainda não é uma rua, tem aquela que cruza de.. de rim pra observatório quer mais que tá lá? ah, vai qualquer coisa é isso que serve é a caixa de 5 aí a gente pode tentar a mesma coisa a gente pode pegar o tiro de 10 lá o cara faz chipear agora pode cair aqui que ao redor já não meti o coi dá um luto bom olha o safado amor matando aí o menino é insano tá com a caixa com certeza foi pelas costas foi com a caixa bata louco cê bata nossa brilho nossa mano, olha o fim 73 não deixa pegar nada 73 deixa pegar nada mas é que parece que eu vou te falar assim eu jogo em várias internet, né, parece que não é, digamos assim, se ele estiver em 100, mas estiver estável, tu consegue jogar, se não ficar, agora o foda é, digamos assim, eu joguei com ping que variava de 17 para 100, e era um lixo de jogar, tudo atrasado, não conseguia fazer nada, eu não sei o que tem a ver, mas na prática, parece que é melhor ter um ping 80 e que se mantenha nisso aí, do que tu, um troço que está trabalhando, é assim, é assim mesmo, oi, você mantém, oi, você mantém, eu mantém muito, mantém, é, depende das partidas, tem partidas que eu estou de boa, mas na outra, está uma merda, é, sobe cento e pouco, aí fica cinquenta vezes, mas não, não deixa pegar nada, agora, essa partida aqui, vai ser só travada, porque está em 73, travada, vai subir para a galera, é foda, ele é foda, mano, não tem conseguido, mas, eu prefiro me ouvir para a raiz, por isso que eu fico fico, quem está atelando, quem está atelando, alguém que morreu, eu, não, é, não, 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 é calhando a, a visibilidade da, da minha guilda, eu só quero atelar meu squad, só quero atelar meu squad, meu, quero ver como é que elas estão jogando, nem para dar um oito do meu squad, eu já, eu estava atelando o Athenas, o meu, o tempo todinho, enquanto eu estava fumando, enquanto eu estava fumando, eu estava atelando o Athenas, deixa até like, só falta o seu, se, cadê o outro, você está jogando o perfeito, você está jogando o perfeito, Não vou dizer não! Oxe! Rapaz é o caralho! Vou dizer não! Só desce! E aí quando eu entrei na caos do Minas O time das meninas caiu, ela falou Vou dizer não! Eu entrei na caos de girar eles, né? Na primeira sala Aí pegou eles, e aí um dia caiu o time Ah, vou dizer não! É aquele cachorro que faz da minha caos com a Lizzy lá É por isso que eu não boto o Blackpaw para rodar essa pra mão, tem que falar desgraça Cheguei lá, não aprendeu a ouvir nunca, rapaz Não! Quatro gel já Nenhum escuta Escuta a nossa cara Pode chegar e falar com o Vespa de L Ah, e conversa com o Rubinho O Lzinho até que escutou Eu era o cara falando e eles se interrompendo Eu fico, cala a boca Aprenda a ouvir também, cara É os cara passando um carro Aprenda a ouvir Tem cara em tal canto Passa a direção Tem cara É que ser chato, né? Se o cara não for chato Pô, naquela hora que vocês acharam eles É, é que é assim Eu vi esses dias Esse cara não é chato É bem dizer que estava quase separado Ai é, não Pra jogar sério Que incomodável Eu digo mesmo Hoje Essa sala A linha está jogando Rune Estou dizendo mesmo Ah, é? Não sei o que foi que foi que aconteceu com eles Que passa a cara mesmo Que cara Vai rápido na caixa de rádio, eu vou soltar uma cara aqui Eu tô com uma cara Ih, é o Chink Eu só tô jogando 6-3 Ah não, quero usar arma não agora Um punhado na 10 já tô, eu só vou com uma 3 Tem rádio aqui já Eu acho que o massa é sacado aqui, é cheiro de rádio É nela Olha ali Eu tô jogando Alguém quer joga? Eu tô... Pega aqui Mais um, tá bom Meu pai perdeu o olho Desviado, vai pra fusão menor Eu tô com uns equipes também Se tem espaço, pode Caramba, pode usar 4x Tem M4 aqui O pessoal de cura também A 10 sem arma é a 10 min 4 não sei a gente A 10 às vezes Tá não chegando na arma É É, a capa dela é muito cara É, a capa dela é muito cara Se eu te disser que eu ia te denunciando sem querer Não sei Quer que ia foda? A partir do momento que tu tem a... Tem uma M14 que é um capa só, viado Ninguém vai querer jogar de... Tem que dar 3x Pra derrubar um capa de 60 O dedo passou pro corpo Que chegou mesmo a notificação na hora Rapaz Ia me denunciar, hein Ia Não denunciei Ela dizendo aqui que ia... Foi dar like, foi? Foi 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 Só tem pouca treta aqui, né? Não, geralmente não, aqui tem pouca gente nação. Pegou o padrão lá, velho. Peguei, peguei. Joga em ver um capo aí, tô sem capo. Reconecta, pelo amor de Deus. Meu outro radinho aqui, eu vi. Ah não, velho. Ah, Tim, você tá com a leva perto do YouTube? Ah, eu não marro. Ah, roça e chila. Ah, porra, saiu. Ah, lá. Nossa, eu vi as sete de réu. Chegou o outro agora. E aí Angel infinito. Tô bem. Tô bem. O farol é o veneno, cadê? Hum, vai dar farol aquelas casinhas ali de coixinó. Tô bem, gente. Ah, eu não tô aqui. Não tô não? Ah, é. Ah, achei. Achei, achei. Achei. Ah, é o que? 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 A live não tá com muito delay, né? A próxima save? Tá não Eu botei no... Cadê o Tudinho? Eu vou pegar e tentar pegar essa coisa aqui, ó Eu sabia que a live não tava com muito delay, né? Aí os meninos disseram assim... Eu tinha que estar em live e disse assim, tá? Aí pegou o helizinho, vou já botar aqui na televisão e diga assim, ó A live tem delay pra porra Aí eu disse assim, a live tem delay pra porra, né? Melhor vocês ir não Aí pegou os meninos e disse, é mei, mó doido Aí eu disse assim, é, pois é Aí será assim, é, vamos colocar não Ninguém Té lã, sai disso, cara Puta lá, dois gatos, tá me assistindo aí Eu vou comer seu canetinho A gente tá te assistindo, é eu Não, mas não é tu não Tá 9,8, mas... Pô, velho, tô indignado Perdi, ó, saiu sem querer da sala Iadã Saiu sem querer da sala Pô, ô Na hora que eu filmo, na hora que eu disse que ia denunciar em você Aí pra mim não denunciar você Tu apertei o botãozinho, logo sai de tudo Aí quando foi pra voltar pro FIFA, ele reconectou Quando eu reconecto que eu tava no logo É doido Eu lá dá pra pô Eu faço esses três estranhos aqui, mas eu faço sem... Um mês, rapaz, esse cara caça a minha cabeça Tem que me ligar Tô me procurando essas pragas É doido É doido Quase não tem gente na sua guilda aqui É mais doido Eu acho que eles iam procurar quem? Eles vão procurar o líder da guild Eu vou ver se eu consigo um lá Não Mas pelo menos os dois squad de outing É bom É que meus caras tem uma competitividade com isso da guild É que são as desgraças Que a gente com o mequinho do wizard Vai te chamar no cu E aí, beleza? Salve Tá achando que é fresco? Tudo é fresco Tá até o lado Tem que ter cara na ponta aqui comigo Não, não me viu ainda não Tá na beca Acho que não é viu, velho Não vi nada Vai rajar? Ajei Quadeira Quadeira Poxa 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 Abrindo Não sei da onde eu ia Matava as coirinhas Alguém tem térmica aí? O 4x No 0x Tá na... Ah, é tudo vermelho Vou ver se não tá vindo pra cá Pelo negativo Não tem coragem de ficar Costa Tá vindo Costa? Tá Puta, esse VT aí bate o gelo agora Ah merda, gelo bugado Não consigo ver ele Achei agora Tem o mesmo tava na ponte Tem o mesmo tava na ponte Tem o mesmo ride Porra, é mano, vocês tiverem ligado em charme na dor Orra, minha alma troca o ver aqui mano, que moleque nerd que moleque nerd moleque nerd do carai não, ele não morria não a fila da desgraça do strike oi 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 eles deram raiva do carai 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 porra de ala eu tava tirando 14 voltei oi 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 eu sei que ele tinha dropado a mina agora eu entendi o cara que tava puxando o mouse eu moro filho eu virava pra um canto não consegui botei 2 g ori e fiquei aberto ainda oi Pera, o Rude traz esse Dom em 360? É o Rude. É o Rude. É o Rude. Velha porra. Pera. Tinha que a Beninha jogar? Tá doido. Esses caras cartelando. Eu que nem doido. Essa pessoa cartelando, Nossa, era eu. Eu saí. Tá doido? Vamos lá. É o fim. Pau! 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 oi 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 e até quem é que ele paga ler é o menino não só de cima por aí agora a gente está jogando coisa então jogando mais com a menos quem está jogando o chão está jogando com isso o 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